Vem pra cá do quadro, apareceu no Cidade, se lascou. Pois é, a polícia prendeu o homem suspeito de matar o vizinho no bairro de Peixinhos, em Olinda. Esse caso foi mostrado, mostrado aqui no Cidade Alerta. Vocês estão lembrados desse caso? Pois é, ao vivo, Fábio Raposo vai trazer mais informações. Ô Fábio, boa noite pra você. Todo o pessoal pediu tanto a gente, né, que a gente fosse ali cobrar. A gente cobrou e graças a Deus aí houve um resultado por parte da polícia, né? Isso, boa noite pra você. Exatamente, André. Boa noite pra você, pra todos que nos acompanham. Quando a gente esteve aqui mês passado, né, naquele dia tão triste pra essa família, eu disse à Jane, à viúva do Wellington, que eu queria voltar pra contar, né, a prisão desse homem, desse vizinho, assassino, que matou o entregador, o Wellington Melo, que tinha 43 anos, o crime, em 17 de setembro. E aí a gente, apesar da história tão triste, a gente fica feliz, ou pelo menos aliviado, ao saber, né, ao ter a notícia dessa prisão que ocorreu no dia de hoje. O Wellington, deixa eu lembrar, né, essa história, foi no dia 17 de setembro, como falei, aqui no bairro de Peixinhos, em Olinda, ele entregava mercadorias compradas em aplicativos, né? A gente faz essas compras por aplicativo, tem os entregadores, né, que vão levar na nossa casa, deixam lá na nossa portaria. E aí ele fazia entrega de determinados aplicativos, tá, de algumas lojas, e ele separava esse produto com muito cuidado, separava com a ajuda da esposa. E no dia, né, teve esse problema com o vizinho, que bateu ali no carro dele, com a bicicleta, teve uma discussão, eles resolveram por ali mesmo, ele subiu pra almoçar, quando desceu pra fazer a entrega, esse vizinho, ele estava, na verdade, o Wellington estava com a mala do carro aberta, guardando as mercadorias que iria entregar, quando foi surpreendido por trás, né, na covardia mesmo, foi atingido pelas costas, sem que ele visse, com esse vizinho, com uma faca, que já esfaqueou, a Jane viu na hora, correu, foi pra cima, se machucou, ela estava toda enfaixada no dia, a gente lembra os braços, ainda tem ferimentos aqui na mão, levou ponto na mão, nos braços, enfim, foi uma história terrível, né, o Wellington foi atingido aí por mais de 40 facadas, infelizmente não resistiu, morreu.